Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Dicas da Pri, mas dessa vez eu tomei o canal dela emprestado pra mim. Nós subimos uma enquete lá no Instagram de um pão, não sei se todo mundo que tá aí viu, mas todo mundo lá pirou na receita e pediu, pediu, recebemos um monte de mensagem e aí já estou eu pra preparar essa delícia pra vocês. Então vamos lá galera, ó, de um bowl a gente vai começar hidratando o nosso fermento. Eu tô usando fermento seco, são 10 gramas de fermento seco, caso vocês prefiram utilizar o biológico fresco, são 30 gramas, tá? Vezes 3 a quantidade aqui do seco. Vou hidratar ele com um pouquinho de água morna, cuidado com essa água, tá? Essa água não pode estar fervendo, fermento tem vida. Se a gente colocar a nossa água fervendo aqui dentro do fermento, a gente mata todas as nossas bactérias boas e não vai crescer o nosso pãozinho. Então dá uma hidratadinha aqui, é muito rápido, vocês vão perceber que é uma massa versátil e facílima de fazer. E agora a gente vai acrescentar os nossos líquidos, que são 50 gramas de óleo, podem usar o óleo da preferência de vocês. Dois ovos inteiros. Também prefiram, gente, sempre os ingredientes em temperatura ambiente, tá? Para todas as receitas que vocês fizerem, porque o resultado final é muito melhor. E aqui nesse bolzinho eu tenho 50 gramas de açúcar para 5 gramas de sal. E agora a gente vai misturar tudo isso daqui com o restante da nossa água. Eu não falei no começo, mas é um total de 200 gramas de água, tá? E agora é só misturar tudo isso daqui com uma colher e a gente vai começar com a nossa farinha de creme. Então aqui, ó, no nosso bolo, depois de todos os líquidos misturados com o açúcar, o fermento e o sal, a gente vai ver com a quantidade de farinha aos poucos. Aproximadamente, gente, 600 gramas de farinha. Eu falo aproximadamente justamente porque dependendo da região que você tá, tem mais umidade, tem menos umidade. A farinha, se for de pacote de papel, pacote de plástico, tem diferença. A proteína é assunto para um outro vídeo. A proteína muda muito também a qualidade da farinha. Então vamos aí aos pouquinhos, ó, nesse primeiro passo, misturando com a nossa espátula. E daqui a pouco a gente vai tacar literalmente a mão na massa. Eu acho que foi assim que nasceu essa expressão, né? Porque não tem essa de não sujar as mãos na gastronomia. Eu vou terminar de misturar essa farinha aqui e na hora que estiver no ponto de colocar a mão, eu volto e mostro para vocês. Então aqui, ó, eu fui acrescentando farinha de trigo até não grudar mais as minhas mãos e a gente tem esse resultado. Agora a gente vai transferir essa massa para a bancada e vai sovar por aproximadamente aqui, ó, leva, traz, vira. Leva, traz e vira. Aproximadamente 10 minutos. Se vocês quiserem fazer na batedeira, se for uma batedeira forte, potente, geralmente as planetárias, pode fazer usando o gancho, tá bom? Eu vou soar aqui por aproximadamente 10, 15 minutinhos e já mostro para vocês como que ficou. Pessoal, ó, voltamos aqui com a nossa massa já sovada por 10 minutos. O que eu vou fazer agora? No mesmo bolo que a gente começou o processo, eu vou devolver essa massa aqui para dentro, sem achar a pasta, sem nada. Vou cobrir com plastiquinho de mercado, pode ser plastiquinho, plástico filme, o que vocês quiserem, tá? Vou cobrir aqui para a gente ter mais calor. E por cima dele eu venho com um quadro da massa. E vou levar essa massa para descansar em algum lugar que não pegue corrente de ar, tá? Aproximadamente 20 minutos, meia hora, que é para o nosso glúten relaxar, formar uma massa bonita aqui. E a gente já vai modelar para vocês verem que pão lindo que vai ficar. E aí eu vou dar umas dicas para vocês de outras opções que podem ser feitas com essa massa. Aguenta aí que a gente já volta. Gente, enquanto a nossa massa está crescendo, aproveita para deixar o seu like, comentar, fazer as suas perguntas aí embaixo na caixa de comentário, se inscrever no canal e compartilhar, né? Por favor, compartilhem muito porque o canal é novo e quanto mais a gente tem compartilhamento de vocês, mais a gente tem vontade de gravar. Então, taca o dedo aí nos botões e me segue sempre. Bom, pessoal, depois dos 20 minutinhos aí do primeiro descanso, a nossa massa já deu uma leve crescida. Vou mostrar aí para vocês como que ela está. Aqui está a massa. Ainda não cresceu 100% do tamanho que a gente quer, porque agora a gente vai modular ela aqui na nossa assadeira. E aí sim que vai vir o segundo crescimento. Vou passar aqui para a nossa bancada e a gente vai começar a abrir essa massa com o nosso rolo para massas. Aplica ali atrás, ó. Pri, fala comigo. É rolo de massa ou rolo de macarrão? Rolo de massa. E aí, diz aí vocês nos comentários. É rolo de massa ou é rolo de macarrão? Galera, se a massa estiver pegando muito aqui na nossa bancada, a gente vem com um pouquinho de farinha de trigo aqui, ó. Só para não grudar. E nós vamos abrir para o tamanho da nossa forma. Já volto e já mostro para vocês como que vai ficar. Gente, ó. Depois que a gente abriu a nossa massa aqui com o nosso rolo para massas, vocês vão perceber que ela tem quase a mesma largura da forma que a gente vai usar. Aí, na descrição do nosso vídeo, tem o tamanho da forma que a gente está usando e onde vocês conseguem comprar. Está aqui, ó. A gente vai em uma enrolada bem tranquila. É basicamente fazer quase o processo do rocambore. A gente vai fazer isso aqui. E aí vocês vão ver que no final ela ficou aberta. É só vir aqui com as pontinhas do dedo, ó. E fazer uma pincinha para a gente fechar. E agora que vem a parte bem legal. Esse pão é chamado de pão fatiado. Porque a gente vai colocar ele aqui na nossa forma já fatiado. Vamos lá? Mede aqui, ó. Dois dedinhos. E vem sem dó, nem ter idade, ó. Cortando até o fim. Até separar a massa mesmo. Se vocês tiverem espátula, pode ser. Cortando, dá um pouquinho de dó nessa hora. Porque a gente faz, né? Com tanto carinho para amassar tudo. A gente vai juntar toda essa massa de novo. E trazer aqui, ó. Uma vez só para dentro da forma. E é agora que esse pão vai crescer o tanto que ele tem que crescer. Ai, Felipe, como que eu sei a hora de eu levar esse pão para assar? Gente, vocês vão perceber que ele vai passar aqui da borda. E a forma vai ficar bem leve. Então se atentem a isso. Levem essa dica para vocês. A massa está boa para assar quando a gente levanta e a gente sente ela bem levinha. Tá bom? A gente vai levar para crescer. E daqui a pouco a gente volta e mostra para vocês como que ficou. Pessoal, o nosso pão aqui, ó. Depois de 40, 50 minutinhos. Ele deu essa crescida que vocês estão vendo. Olha que coisa mais... Gente, olha o tamanho desse pão, meu Deus! O tempo varia de acordo com... Como está o ambiente, né? Quanto mais calor, mais rápido. Então vocês vão controlando aí e lembra da diquinha da forma leve. Agora o próximo passo é pegar uma geminha aqui, ó. E só pincelar o pão com muito cuidado para você não estourar o ar que tem aqui. Agora a gente vai pincelar ele inteiro e levar para assar 180 graus até a sua casa estar cheirando padaria. Aquele pão quentinho. Boita aí que a gente já volta com o resultado. Gente, o pão ficou pronto. Aproximadamente 40 minutos ali no forno. E olha só que coisa mais linda. Está quentinho. E eu vou cortar, obviamente, para vocês verem, né? Enquanto eu estou cortando aqui essa delícia, eu quero aproveitar para falar para vocês que com essa mesma massa dá para fazer uma infinidade de outras coisas. Enroladinho de presunto e queijo, esfirra, pão doce recheado de ninho, de Nutella, do que vocês estão acostumados aí. Se vocês quiserem ver mais receitas com a variação dessa daqui, comenta aí para a gente saber o que vocês querem ver. Ó, eu vou mostrar ele pertinho aí para vocês, para vocês terem uma ideia de coisa mais linda e macia. Está saindo com massa, acho que não dá para vocês verem. Pena que televisão ainda não tem cheiro. Mais um videozinho chegando ao fim. Eu queria agradecer muito a Pri que abriu a porta da sua cozinha. A equipe dela que é maravilhosa, que está todo mundo aí cuidando da gente. Pri, obrigado. Ela vai deixar aqui na descrição do vídeo todas as minhas redes sociais. Deem uma força no meu canal que está só começando, que vocês vão gostar, eu tenho certeza. Me dá esse voto de confiança. Corre lá para vocês acompanharem. E para finalizar não podia ser diferente, né gente? Um beijo, um cheiro e lembre sempre, nunca foi sorte, sempre foi Deus. Obrigado!